Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um evento que eu fui aqui na minha cidade um evento de cosplays, evento geek e eu gravei pra vocês eu participei do concurso de cosplays eu queria muito que vocês esqueçam como é que foi o evento, um pouquinho do evento o lugar e é isso, espero que vocês gostem do vídeo que vocês curtam e é isso, beijo e acompanhe o vídeo vocês? Gente, no vídeo de hoje tá tendo um evento de cosplay aqui na minha cidade, no Chapunharte Sul e eu vou estar participando com cosplay de Todoroki tô de lente, ó lente, a peruca tá estilizada, não tá aquela coisa feia do último vídeo Leonardo Aida, vocês não conhecem e o Kaique que no caso ele é uma namorada que tá de crente e barraquira tá de crente e barraquira é e a gente lá nem anime assiste bora gente não mesmo cadê o elevador? o elevador? cadê o bagulho pra gente subir, tá ligado? que é parkour, vamos parkour, tá ligado? bora gente então é isso quando a gente tiver no shopping ah, eu ainda vou trocar de roupa por conta que eu não tô certa eu vou pegar uma gravata com a minha amiga ainda e eu também preciso pegar uma camisa com o amigo do do Kaique que é a minha namorada então eu vou trocar de roupa e tal fica aí que é o elevador não é a escada desce daí eu acho que você já conhece ela é muito famosa do shopping não, não, não conhece sim fica ligado é isso a gente vai pegar outros amigos meus quando eu pegar eu mostro pra vocês eu trocar de roupa eu tô me arrumando ah, moleque gente eu quero mostrar pra vocês um negócio peraí e no evento o evento é o dia que vocês podem ver, né o cara tem muito que vai ser bacana eu vou mostrar pra vocês ó a gente tem muitas coisas foda que eu vou fazer a Mila vai começar aí o Danarte vai gravar pra vocês alguma coisa que tiver ai gente olha que linda a misa e é isso você não vê o desfile de uso com a gente caralho eu vou fazer um massage eu vou fazer um Música Ai, que cão sobre isso Eu vou passar já agorinha Se vocês vão acompanhar comigo, gente Música Próxima participante Kendri, personagem Todoroki Origem Koko no Hero Seja bem-vinda Os sonados estão levando em consideração Todos os movimentos Tens e menta Performance Criatividade Eu acabei de sair do evento Acabei não, né Eu colhi uma marmita Porque ela trouxe aqui Uma amiga nossa Eu trouxe uma marmita com bobó E eu comi a marmita Eu comi três lanches Todo mundo no refrigerante aqui Eu comi sozinho Todoroki Comi pra caralho Agora a gente vai, sei lá Eu vou gravar uns vídeos pro... Eu vou gravar uns vídeos Pro TikTok Aí eu vou fazer coisa legal pra vocês Música Muito cansada Tipo, pra caralho, tá ligado Já tirei peruca, truqueira de roupa Aqui no banheiro do shopping mesmo E é isso aí Agora eu vou voltar pra casa Porque, tipo Já é quase dois horas da noite Já vou entrar fechando já E é isso, gente Vamos chegar em casa Eu falo com vocês Mas, tipo, cara Olha como é que é isso Tá bom Será que você é bom? Será que você é bom? Tchau